Ovelha ruim, o pastor visita ele, não é assim? Eu estou dizendo com experiência minha aqui, vai na casa dele, fala com ele, fala com a esposa, dá assistência, faz tudo, dá cargo, dá trabalho, pasto todo dia, quando dá fé ele diz, eu não quero mais ir para a igreja não. E o que está acontecendo irmão? Não, não é nada não, mas eu quero sair. Por que ela quer sair? É porque tem ovelha que ela é o seguinte, ela não quer servir a Deus, tem ovelha que quer grandeza na igreja. Você está dando pasto bom e ela quer comida que não presta. Você está dando água cristalina, mas ela quer água suja. E aí eu vou dar um conselho aqui, querido pastor, continue com a sua sinceridade, fazendo obra de Deus, se ela sair, procure saber, visite, não é assim? Não é esse problema dela. Então tem ovelha boa, mas tem ovelha que não tem, é por isso que tem hora que tem que prestar do cajado, se ou não, porque tem ovelha ruim, mas tem ovelha que vira bode.